Olá, bom dia. Falamos ao vivo do Palácio do Planalto com informações do governo federal. Vamos começar com a agenda do presidente Michel Temer. Ele recebe logo mais às 3 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge. E ontem o presidente Michel Temer assinou duas medidas provisórias que vão melhorar a gestão e aumentar os recursos destinados aos museus públicos de todo o país. A Agência Brasileira de Museus vai ser a responsável pela reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi destruído por um incêndio, mas a instituição vai continuar fazendo parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As duas medidas provisórias entram em vigor imediatamente e têm força de lei, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional para se tornarem definitivas. O repórter João Pedro Neto acompanhou a assinatura dessas medidas provisórias e tem mais detalhes. Vamos ver na reportagem. Depois do incêndio que atingiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, o governo federal criou, por meio de medida provisória, uma nova entidade que vai ser responsável pela gestão de instituições na área. A Agência Brasileira de Museus, a Abram, vai cuidar de 27 museus federais e seus acervos. Entre eles estão o Museu da Abolição, no Recife, o Museu Imperial de Petrópolis, o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, Minas Gerais, e o Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Outras instituições também poderão ser administradas pela agência a partir de assinatura de contratos de gestão. Segundo o ministro da Cultura, a Abram vai substituir o Instituto Brasileiro de Museus e terá à disposição o dobro dos recursos. Além disso, poderá contar com receitas geradas pelos próprios museus. A Abram, ela terá uma fonte específica de recursos, ela terá 6% da contribuição prevista no artigo 8º da Lei 8.029, de 1990. E isso representa, comparativamente ao que o Ibram tem hoje, mais do que o dobro dos recursos que vinham sendo disponibilizados no âmbito do orçamento da União para esses museus e essas ações de promoção do desenvolvimento do setor museal. A Abram terá status de Serviço Social Autônomo e também vai promover ações de desenvolvimento no setor de museus. Foi criada ainda a Secretaria de Museus e Acervos Museológicos, que vai funcionar no Ministério da Cultura e passa a ser responsável pela gestão de políticas públicas na área. Outra medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer define regras para a criação de fundos patrimoniais que vão arrecadar recursos privados doados por empresas e pessoas físicas para serem aplicados em instituições e projetos em várias áreas. Uma medida importante que pode gerar receitas, não só para o setor da cultura, mas para o setor da educação, da saúde, dos desportos, enfim, para uma infinidade de áreas do governo que precisam ter um pouco mais de liberdade para atuar, ter uma gestão melhor, se aproximar da iniciativa privada. Então, o presidente Temer foi corajoso nesse sentido. Ele transformou em medida provisória uma discussão que está há sete anos no Congresso. O presidente Michel Temer destacou que o primeiro fundo patrimonial a ser criado vai captar recursos para a reconstrução do Museu Nacional e recomposição do seu acervo. Segundo ele, a ideia é modernizar a gestão dos museus e acervos históricos do país. É preciso que nós tenhamos uma permanente participação da iniciativa privada, especialmente aqueles que, de alguma maneira, não só se interessaram, como querem dedicar-se a essa atividade. A tragédia de ontem vai se transformar em algo que não apenas se destinará à recuperação do Museu Nacional, mas a preservação de todo o patrimônio histórico, científico e cultural e dos museus.